Salve Sabonronautas, vídeo um pouquinho diferente hoje aqui, vamos brincar um pouquinho aqui com o nosso NBA 2016, uma gameplay bem gostosa para vocês aqui. Bom galera, lembrando que eu sou uma ameba nisso aqui, olha tomei lá um talagaço, foi de 2 pelo menos, foi de 2, foi de 3 né, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, vou mostrar para vocês como é que se joga isso aqui, grandalhão, você não tem que tentar ir para cima de 3, de 3, de 3, você não tem que tentar ir para cima e arremessar o grandalhão, você é grandalhão velho. Nossa, já tomei uma cravada agora que doeu minhas costas aqui velho, de gramado, mas vamos que vamos, ô bicho, de 3, de 3, deu aro, você é burro cara, que loucura, Pô, tomei em cima das costas uma bola velho, olha só 6 cara, 6x0, sacanagem, toca a bola, não assim né, Virou festa né, você é burro cara, que loucura, como você é burro, trabalha a bola, trabalha, calma, 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 Botei o botão errado, 10x0 velho, começou a nebo, para o jogo ai, bora continua, vamos continuar, vamos fazer uma fezinha ai, Nossa, caiu uma bola pela madrugada, Marca ai, falta, achei que ele ia dar falta ali, agora esse jogo aqui galera fala, ah gráfico, não sei o que, não achei grau, Não, o gráfico dele não tá tão, tão assim, superior assim, por exemplo, FIFA 2016, o FIFA 2016, achei que ele tá bem, gráfico bem melhor do que esse aqui, mas, quem gosta de basquete ai, é um joguinho bem básico, Nossa, deixa o cara infiltrar mesmo, fazer a fila ai, tabem que não caiu, Hahahaha, cravada, agora vai, agora vamos virar, concentração, concentração que a gente consegue ganhar, 10x2, é Ah, rouba essa bola aí É nosso, é nosso Defesa boa, é nosso Grandalhão de 3? Ah, grandalhão de 3 tem que arremessar, só dá aro Cara do céu, como essa bola escapou entre minhas mãos, hein? Então galera, como eu falando, eu prefiro o FIFA, na verdade, tá com gráfico bem melhor que o 2016 10x0, por exemplo, esse gráfico aqui Marca, 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 marcação, ah, joga da falta então Isso, gente, é mais ladrão que nós tudo junto, Deus, né? De 3 não, de 3 não Deixa o cara pegar ali embaixo, ali, vai, e quebra as pernas Varejão ainda Varejeira ainda Caixa, aí é nosso Valeram os pontos? Valeram os pontos, hein? Falta de valer os pontos Ah, errei Ah, que saia da minha mão, já vi que tinha errada a bola ali Relance livre também não dá, né, fi? Aí não ganha de ninguém mesmo Ah, ô Tá de sacanagem comigo esse jogo, cara Ah, ô sacanagem, velho Ok, tô Nossa, eu não acerto uma bola Há Nossa, você não acerta uma bola Nossa, eu não acerto uma bolha Tenga, pega, 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 vai Não, 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 não... Não, 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 não. É seu primeiro canal Eles deixaram agora em 7º melhor a observação então bonequinha bugado atrás ao se liga 15 a 4 meu deus é 16 a 4 do noite segundo trabalhar jogada que nem trabalhada aqui ou pelo menos fizeram né 16 a 6 um segundinho vai arremessar de longe nem quis arremessar vamos virar vamos virar esse jogo então fé que nós vamos virar 16 a 6 começando aqui então a jogabilidade dele assim eu achei um pouco falha sabe galera achei bem e aí a caixa em 13 bola 16 a 9 já tá me gostando é não tem já tô chegando a jogabilidade eu achei assim pouca falha não achei tanta jogabilidade assim tantas opções assim jogada mas dá pra brincar aí o que é nossa e aí é cachem 3 e 16 a 12ordos está me encostando mas vocês tem empresa já em fato essa bagaça que não meu filho que é louco marco 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 para a falta então isso vai dar falta então disse o ladrão nos tenta negócio de acertar que o miolo da parafuseta certo no miolo da parafuseta ter bimbelo fica encaixada sabe a gente consegue ganhar essa parada então dá uns leg zinho que o leg zinho da bizarça né não pode tomar uma cesta dessa de rebote não meu filho aí cumprida com o papai e aí a caixa em dale 28 14 vamos embora roubar essa bola e que a gente fazer um a gente deu falta terceira falta já do maluco né não sei onde liu falta isso é legal que você rouba né velho obrigado que é roubaceiro de nada isso aí e aí de três não sai fora rebote é nosso olha três é assim filha ó ó assim que é de três ó eu não sei nascer 28 17 tamo empatando essa bagaça mas hoje de fato rouba essa bola e complete consegue patão virar né não sei que só um sexto ponto livro lê a nossa região é muito ladrão velho nem gostei no maluco Um, encostei. Igual o Pepe, né? Nem encostei no cara, que quebrou a canela, cara. Mas não foi nem falta. É nosso, rebote é nosso. Vamos pra virada, vamos pra virada. Três, ó. Ó, isso que é bola de três, ó. Pegamos rebote, pelo menos. Três. Ah! No bolo de três só da hora também, fica fácil, né? Fica no bolo de três só da hora. Faltou num minuto e trinta e quatro. Vamos acabar esse minuto e trinta e quatro aqui. Bom, galera. Basicamente é isso. Vamos na brincadeira aqui, brincando com vocês um pouquinho aqui. Tá? Vou continuar com o meu joguinho aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dá aquele like. Dá aquele likezinho pra ajudar na divulgação. E até a próxima. Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!